Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, quais são os desejos dessa pessoa por você? Quais são os desejos dessa pessoa por você, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente Compartilhe o vídeo, marque seus amigos e venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo que está participando, compartilhando os vídeos Todo mundo que foi lá no Instagram, Enigma do Oriente, se inscreveu lá Gratidão total pra vocês, pessoal Quais são os desejos dessa pessoa em relação a você? O que ela deseja com você? Mentaliza, pensa na pessoa E vamos descobrir quais são os desejos dela em relação a você Canal Enigma do Oriente Quais são os desejos dessa pessoa em relação a você? Lembrando a você A vocês que para... Tem gente que não tem condições de pagar uma consulta particular Então o que eu fiz? Eu respondo cinco perguntas por um determinado valor, tá bom? Um valor simbólico Só chamar no WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Só chamar lá Que você vai ver o valor É um valor simbólico Aí você vai mandar as suas cinco perguntas Eu vou responder via gravação de WhatsApp Via gravação de áudio Sem necessidade de marcar horário, tá bom? É uma gravação Entendeu? Aonde eu vou te responder Tá? Simples assim Bom, as três opções estão feitas Vamos descobrir juntinhos aqui Quais são as intenções dessa pessoa em relação a você Vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 Vamos na opção número 1 Quais são as intenções dessa pessoa com você Em relação a você Você vai mentalizar a pessoa que você gosta aí E vamos descobrir Canal Enigma do Oriente Então, gente Pra você que fez essa escolha aqui Da opção número 1 Quais são as intenções dessa pessoa com você? No momento Eu vejo que essa pessoa estava com bastante Bastante desconfiança de você, tá? Essa pessoa não estava bem Parece que vocês não estão bem Brilharam Essa pessoa está confusa Ela está sentindo que está carregando o mundo nas costas Entendeu? Uma pessoa orgulhosa Vocês vêm passando por brigas Por bastantes obstáculos aí, tá? Bastantes intrigas Essa pessoa é uma pessoa Que uma hora tem sentimento Outra hora não tem É uma pessoa que gosta de fazer ciúmes O clima não está bom E a mente dessa pessoa está muito confusa Mas agora começou a abrir Em relação a você É como se agora Ela começasse a ter clareza De quem você é Vocês passaram por várias desconfianças Por vários momentos de... Momentos de ruins, né? Só que agora eu vejo Ela querendo voltar pro seu caminho De uma forma diferente Querendo voltar pra quem está separado Tá? Pra quem está junto Ela está com mais clareza Ela está deixando o sentimento aparecer Eu vejo que essa pessoa Pra quem está separado Vai voltar, tá? Pra quem está conhecendo Ela vai dar uma oportunidade pra vocês A pessoa está começando a pensar mais nela A pessoa está mais dona de si, tá? Eu vejo ela deixando as possibilidades acontecerem Tá? E com isso vem a comunicação Com isso eu vejo vocês se comunicando Vocês querendo marcar um encontro Porque... Pra quem já teve alguma coisa Essa pessoa tem um certo sentimento Já, entendeu? Já está enraizado E aqui tem muito amor Amor suficiente pra tirar esses desgastes Essas coisas ruins que aconteceram aí Ou seja O que ela quer com você O que ela quer em relação a você Quais são os pensamentos dela em relação a você Quais são as intenções dela São as melhores possíveis É sentar, conversar, acertar as coisas Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa vai deixar fluir Porque ela acredita que pode sim Ter uma prosperidade amorosa com você, tá bom? Eu vejo esse desgaste saindo da vida de vocês Parabéns pra quem escolheu o seu número 1 aqui As intenções dessa pessoa com você Vamos ver aqui Vamos ver aqui Quais são as intenções dessa pessoa em relação a você, gente Mentaliza esse ser amado Mentaliza essa pessoa que você gosta Compartilha esse vídeo Marque seus amigos Quanto mais o canal recebe Mais conteúdo tem pra você, tá gente? Pra você escolher aqui A opção número 2 Quais são as intenções dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa É uma pessoa que ela acredita Que ela teve muita sorte De você crescer na vida dela É uma pessoa que quer ter alegrias ao seu lado, tá? Ela vai trazer uma mensagem positiva pra você Aqui tem abundância de sentimentos, tá? É uma pessoa próspera de sentimentos por você Já tá enraizado o que ela sente por você Mas por algum motivo Teve algum tipo de bloqueio entre vocês aí, tá? Vídeo que alguns não estão nem se falando Porém As intenções dessa pessoa é solucionar isso Ela resolveu Ela tá com capacidade de resolver isso fácil, entendeu? E ela vai resolver Por quê? Tem sentimentos por você Você é uma pessoa especial na vida dela Essa pessoa pensa demais em você Tem amor por você Eu vejo ela com mais confiança em você Ela quer trazer alegria pra sua vida Sucesso Tem muito amor aqui, gente Essa pessoa pensa em você sempre Sempre Você não sai da mente dessa pessoa Essa pessoa é uma pessoa verdadeira com você As intenções dela são as melhores possíveis Por isso que eu vejo aqui Você se acertando Você se equilibrando Pra você que nunca teve nada com essa pessoa Uma pessoa que você está conhecendo Essa pessoa se sente muito bem ao seu lado Eu vejo as coisas se movimentando Para que vocês possam ter Um enraizamento Por mais que ela possa ter sumido Por alguma questão aí Ela volta pra sua vida E vocês vão dar andamento Nessa amizade Que pode sim virar um grande amor Porque essa pessoa já se pegou pensando em você Isso é o três vezes, tá bom? Isso é pro solteiros Mas lembrando, gente Se não combina com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazendo e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Lembrando a vocês, tá? Que eu fiz lá Um esquema pras pessoas Que não podem pagar Uma consulta inteira São cinco perguntas Que eu respondo Via gravação de áudio Sem necessidade de marcar horário Tá bom? E o valor O valor simbólico É só chamar no WhatsApp Que eu acabei de dar E você vai ter essa informação Tá bom? Opção número três Pra quem escolheu O baralhinho luxo Quais são as intenções da pessoa Que você gosta com você Mentaliza a pessoa Que você gosta aí Traz a energia dela pra cá Por favor E vamos descobrir juntinhos Quais são as intenções Dessa pessoa com você Vamos lá, pessoal Pra quem escolheu O baralhinho número três A intenção dessa pessoa É uma intenção De uma pessoa apaixonada Por você É uma pessoa que ama você É uma pessoa que está No teu caminho Os caminhos de vocês Estão abertos Tem muito desejo aqui Eu vejo muita paixão Essa pessoa entende Que vai ser o sucesso Da vida dela Porém Eu vejo Alguns entraves Eu vejo que houve Alguns bloqueios Eu vejo que teve fofoca Intriga No caminho de vocês E isso levou vocês A um término A uma finalização Temporária Porque eu vejo Uma transformação Chegando Uma grande mudança Chegando Essa pessoa tem amor Por você Pensa em você demais Essa pessoa É uma pessoa Que ela não mente Pra você É uma pessoa Que tem um sentimento Por você Por mais que você Não acredite Mas por fofoca Por intriga Vocês estão separados Tá gente A maioria das pessoas Escolheu essa opção 3 Estão separados Se não combinou Com a sua realidade Escolhe outro montinho Ou faça Uma consulta particular WhatsApp É o 2199 703 7548 Tá gente Pra quem está solteiro E está conhecendo alguém Bom Eu vejo Que total possibilidade Dessa pessoa Realmente Queria algo mais Do que o seu Relacionamento Com você Relacionamento Seguindo Eu vejo Que essa pessoa Tem muito tesão Muito desejo Em você Eu vejo Que aos poucos Ela vai tirando Esse bloqueio Que ela tem na vida dela Por alguma coisa Que aconteceu E ela está gostando Da sua amizade Está virando amor Pensa demais em você E com isso Você está trazendo Essa pessoa Pra você Tá bom Você está conquistando Essa pessoa Isso é para os solteiros Gratidão Esse é o canal Enigma do Oriente Eu vejo Eu vejo Eu vejo Obrigado.